Essa é a Roi de Som, essa é a Roi de Som, essa é a Roi de Som, e já virou tradição DJ Marco, o DJ do Som Automotivo Essa é a Roi de Som, e já virou tradição No som que o Roger monta, você ouve a qualidade No design você vê toda criatividade Por isso que eu te digo, que o lema é som potente E com a Roi de Som, ninguém vem bater de frente Porque o som que ele faz, não tem só aparência Na bancada dos graves, você sente a potência Por isso contra nós, alemão nunca se cresce Enquanto o Roger sobe, a concorrência desce Por isso contra nós, alemão nunca se cresce Enquanto o Roger sobe, a concorrência desce DJ Marco, adverte Você será entupado Esmagado E maltrado Enquanto o Roger sobe, a concorrência desce E monta na Roi de Som, é sucesso absoluto Porque ele só trabalha com os melhores produtos Junto com o DJ Marco e o MC Bocão O Roger som é quem domina E já virou tradição O Roger som é quem domina O Roger som é quem domina O Roger som é quem domina E já virou tradição DJ Marco O DJ do São Automotivo E já virou tradição Tenta, tenta, bota a cara sangue bom Porque a loja que domina Porque a loja que domina Claro que é a Roger som Tenta, 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 bota a cara sangue bom Porque a loja que domina Claro que é a Roger som Claro que é a Roger som No som que o Roger monta Você ouve a qualidade No design você vê Toda criatividade Por isso que eu te digo Que o lema é som potente E com a Roger som Ninguém vem bater de frente Porque o som que ele faz Não tem só aparência Na tabancada dos graves Você sente a potência Tenta, tenta, bota a cara sangue bom Porque a loja que domina Claro que é a Roger som Tenta, tenta, bota a cara sangue bom Porque a loja que domina Claro que é a Roger som